Bom, agora a gente muda de assunto pra falar sobre campanha de vacinação antirrábica, viu gente? Pois é, nós estamos recebendo agora aqui nos nossos estúdios o coordenador do Centro de Controle de Zoonoses, o Everton Otonio, nosso entrevistado do dia, quem eu cumprimento, Everton, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana e toda a população, a rede aqui da SNL Notícias, é um prazer estar novamente aqui pra trazer aí uma notícia quente, hoje na véspera da campanha nacional de vacinação antirrábica para todos os pédios traslagosos, caninos e felinos, vamos tentar mobilizar aí os tutores para que possa usufruir desse serviço, manter a imunização em dias para prevenir a raiva. Vai ser amanhã então, essa campanha, o dia D. O dia D, amanhã, dia 24 de setembro, das 8 horas da manhã até as 16 horas da tarde, direto, sem intervalo, em 30 postos de vacinação, para mais fácil ficar os tutores de cada região, de cada bairro, com a tranquilidade em se deslocar mais perto da sua casa, para que não tenha desculpa de não vacinar o seu pet. Esse ano vai ter bastante pontos de vacinação, né? Então, cada moradora daquela, por exemplo, região do Parque São Carlos tem, região do Paranapungá tem, região do Vila Nova tem. Praticamente quase toda a região, bairro maior, tem postos, né? As micro áreas, os micro bairros, tem um ponto também entre eles ali, vamos dizer. Então, são várias localidades, para facilitar o deslocamento, as pessoas que têm maior dificuldade, e sempre deixando bem claro que não é só no dia D, que a vacina acontece. Ela acontece o ano inteiro, tendo a dose, está no CCZ e está no Castramove. Então, as pessoas que vêm antecipando, hoje mesmo, por exemplo, o Castramove está no El Solote Rigo, pessoas podem ir lá vacinar o dia inteiro, das 7h às 17h. O CCZ é o horário comercial, das 7h às 11h, das 13h às 17h. Então, quem não quer participar de um dia mais corrido, pode estar antecipando agora, por exemplo, e o ano que vem, sempre aproveitar, não precisar esperar o dia D, mas o dia D é um dia especial, que acontece nacionalmente, o último sábado de setembro, é de costume já, fazer essa mobilização, esse dia D, que é o maior dia aí de união de todas as equipes aí, que trabalham com a área PET, todos os CCZs, para fazer essa propaganda, atingir essa mídia mais forte, e assim, obter bons resultados, e gratuitamente, os tutores não têm nada mais, nada menos, do que o único trabalho de deslocar e levar seus PET adequadamente aos postos de vacinação. Certo. Praticamente em todos os postos de saúde, né, oferece a vacina, e na área central e os postos de volante, qual que você destacaria? Porque são 30 postos aqui, para a gente falar todos, são muitos. Sim, é muita coisa. Na área central, vamos dizer, centro, por exemplo, em frente à praça, na diretoria de cultura, ali na estação antiga, ali é um ponto bem em frente à avenida, ali da praça, com a Rosário Congro, um posto bem principal ali, central, a gente tem várias localidades aqui de cabeça, mas a pracinha Santa Luzia, que está bem perto do centro, né, as micro áreas de regiões, todas as unidades de saúde, resumindo, as quadras, ginásio de esportes, também ali, escolas municipais, escola estadual, tem também situações particulares, como o supermercado Tomé, no Alvorada, que é um posto muito forte de vacinação, Arara Azul, no Montanini, que é uma propriedade particular, que dá todo o apoio à Secretaria de Saúde, para que possa acontecer. Então, locais que não tem nada público, mas a gente consegue sempre o apoio, que é destaque dessas duas localidades, Montanini, né, o bairro, e lá no Alvorada, no supermercado Tomé. Que legal, importante, onde você vê uma filhinha de cachorro ali, uma movimentação de cachorro, provavelmente o local está tendo vacinação, né. E praticamente há 15 dias as faixas estão estampadas nessas localidades, as faixas estão lá, a faixa vermelha, que tem um cachorro, tem um gato, com a data, com o horário, já antecedendo essa propaganda, já vem a longo prazo, as mídias, quem quiser ver, depois vocês colocam também aí na rede, é uma mídia bem bonita, arte muito linda, que está no site da Prefeitura, quem abre o site da Prefeitura já está ali de, abrindo automaticamente de início, já vem feita essa propaganda. E o que é preciso, Everton, para vacinar o seu cachorro? Apenas levar o seu animalzinho acima de 3 meses de idade, tanto um canino ou um gato, né, um cachorro, um gato, né, as duas espécies, a partir de 3 meses já pode receber. Há idosos, já que já tiveram a primeira dose, levar após um ano, levar a carteirinha, se tiver, é de grande importância para manter esse cronograma atualizado, de acordo com o espaçamento aí de uma dose à outra. Se não tiver a carteirinha, vai receber a primeira, se perdeu, se não achou, vai receber uma nova, infelizmente, mas é bom que tenha ali o controle sequencial para saber quantas doses já tomou. Isso é importante, para ser marcado ali o lote, a partir, o nome da vacina, para que tenha todos os dados possíveis ali de alimentação nessa carteirinha desse pet. É apenas isso, se levar o animal, se for o animal mais agressivo, levar sobre a sua coleira, sobre a focinheira, se for um animal, um cachorro bravo, por exemplo, né, com os EPIs adequados para que não tenha transtorno. A estrutura dos pets aí, dos felinos, se for os animais ariscos, levar com o maior cuidado possível, né, dentro das casinhas de transporte. Se não tiver, para longe, dentro do carro, vai lá e avisa a equipe naquele posto de vacinação, avisa, ó, meu gatinho tá ali, mas ele é meio arisco, para evitar esses pequenos transtornos, né, de o gato assustar com o cachorro, ou que a movimentação não deixe para a última hora, não deixe para chegar lá no posto de vacinação às 15h55, vá antecipadamente, no decorrer do dia, porque é o dia todo, não deixe para a última hora para não ter que voltar para trás ali, porque depois que dá a horária, a equipe vai estar guardando as coisas. É muito simples, é uma coisa muito fácil, uma vacina subcutânea, dose única, gratuitamente, acho que não tem o porquê a nossa população não se mobilizar e utilizar. Ah, e o vacino particular? Perfeito, o importante é não faltar a imunização. Qual que é a importância dessa imunização para os animais? A importância é a gente manter o seu animal ali com a imunidade, caso se depare com uma situação de uma mordida, por exemplo, do morcego, né, o morcego hematófago, dentre outros que já foi provado, que também transmite a raiva frutífero também e o herbívoro, mas isso é de praxe do hematófago. Então, caso depare com isso, o animal está imunizado, né, para a gente ter um controle aí. Se destaca que o último caso de raiva aí na cidade foi por volta de 1900 alguma coisa, então a longo prazo a gente tem uma tranquilidade, essa erradicação aí nos nossos pets. E isso é importante porque quanto mais imunidade, melhor para qualquer doença a imunidade. existe a vacina, por quê? Para prevenir. Prevenir é a melhor solução, ainda mais destacando que a raiva é uma zoonose, então ela causa risco aí à saúde humana, aos animais, é uma coisa muito séria. Porém, não é porque estamos tranquilos que vamos deixar de imunizar os nossos pets, vamos aí cometer aí uma falta de responsabilidade, né, que é a posse... É que tem que continuar, né? É a posse responsável dos animais, é o quê? Dar tudo o que eles precisam, desde imunização, médico veterinário, alimentação e tudo mais. Então, a vacina é uma posse responsável, é um dever do tutor arcar com essa responsabilidade gratuitamente. Se faz particular, nacional ou importada, aí vai depender do conceito de cada um, se pode, né, tem poder aquisitivo, vai no pet shop e já sai vacinado, mas não esqueça, importantíssimo, a gente faz essa contagem também, todo ano com as vacinas que são dadas particular em todas as clínicas que fornecem, que vendem a vacina antirrábica. Certo. Quantos animais devem ser vacinados amanhã, Everton? Qual que é a estimativa? A gente já vem vacinando no decorrer do ano, aí, obviamente, grande parte no Castramóvel, que hoje faz uma média de quase 200 vacinas por mês. E no CCZ, uma média aí de 100 para menos, para baixo. Então, a gente tem uma expectativa de atingir por volta de 12 a 13 mil animais no dia D. Eu quero dizer que no Castramóvel, né, esse serviço que tem sido oferecido em Três Lagoas, castração dos animais, vocês oferecem também a vacina, então? Também é oferecido, já está há quatro anos trabalhando, as pessoas já sabem que o Castramóvel não é só para fazer a castração, então a imunização é de grande importância, e agora o dia todo, para maior facilitar, em dois períodos, as pessoas iam só de manhã, das sete e meia, é o meio-dia e meia, agora não, é das sete da manhã, a gente indicou esse horário até as 17 horas, o dia inteiro, no horário de almoço, pode levar o seu animal lá, mesmo que ele esteja castrado, já vai vacinar, tem o vermífico, tem as folders, como diz, as orientações, pode ser responsável para o flexor de leishmaniose, cuidado com os animais peçonhentos, também ali, quem vai castrar recebe o microchip, então só vem ampliando o nosso trabalho, mas a vacina começou lá de trás. Você já concluiu o censo canino, Everton? O censo canino já está praticamente em fechamento, já para ser divulgado aí para 2023, a atualização disso, a atualização da nossa meta de vacina, anti-rábica, tudo isso vai ser propagado agora para 2023. Daí a gente vai saber quantos cães e quantos gatos tem em Três Lagos Antimativo, né? Com certeza, a modificação nesse cenário vai acontecer e vai ter uma mobilização maior, com certeza, de estratégias para 2023. E falando no Castramóvel, na próxima semana vai estar no novo bairro da cidade? Castramóvel se encerra hoje na Elson Lote Rigo, lá na região do Haiti. A semana que vem a gente vai estar na Associação dos Moradores do bairro Paranapungá, lá com o Celso, que está na gestão lá, organizando, atendendo somente o Paranapungá por uma quinzena até dia 7 de outubro. Terminando isso, a gente deve atender pedidos aí e solicitações na região do Santa Luzia. Santa Luzia deve permanecer ali para mais uma quinzena, obviamente no almoxerifado dos carros da saúde, na antiga Cobrach, perto da Lagoa Maior, praticamente uma quadra da Lagoa Maior, na circular ali. E, sequentemente, a gente vai estar ali na região em frente ao cemitério, depois atendendo todos os animaizinhos com o auxílio das ONGs de Três Lagoas para esses felinos que vivem ali naquela região do cemitério. Tanto também parte ali do Santa Luzia, do Carandá, atendendo lá também. Então, mas já deixei para você aqui, para toda a população, mais duas etapas do Castramóvel, Paranapungá, Santa Luzia, três, né? E o cemitério ali, fazendo uma quinzena lá. Isso já entraremos em novembro, né? E ainda teria mais umas duas etapas até encerrar os nossos trabalhos de 2022. Pois é, o Nálio, inclusive, está perguntando, na Praça do Santa Luzia vai ter ponto de vacina? Vai, Nálio, como o Everton falou, na Praça amanhã tem, né? Ali é um lugar muito bom, que atinge muitos pets daquela região ali, sempre lota. A gente tem alguns pontos que é exemplar, né? Igual a Pracinha do Santa Luzia, Supermercado Tomé, coisa que bate 500, 500 e poucos animais. Também ali no Maristela, ali no SF Maristela e também na Marilena Noronha. Dois locais ali que são próximos um do outro, mas que atingem esses quatro poços. Eu me recordo sempre, só nesses poços, quase 2 mil animais nessas regiões. Exato. E, Everton, as pessoas estão cuidando dos seus animais, estão levando os animais para vacinar, enfim, para tomar todos os medicamentos que são necessários, né? Elas têm cuidado ou vocês têm se deparado ainda com muitos animais em situação, assim, precárias, sem cuidados? Infelizmente, essa realidade, ela vai caminhando devagar, né? Para essa mobilização do tutor tomar a sua responsabilidade de forma convicta sobre arcar com todos os seus deveres, né? Que são os direitos dos animais, que não sabem pedir. Mas os nossos atendimentos sempre são em situações precárias, né? Quando a pessoa pega o telefone, a maioria não é por rotina, por profilaxia. Já é por resolver uma situação problemática. Por quê? Deixou acontecer e aí ela quer achar ali o problema do animal. Consequentemente, esse animal já está numa situação já comprometedora, que com certeza grande parte desses animais são positivos já para a leishmaniose ou dão negativo e a pessoa tem que correr atrás de um veterinário para descobrir qual patologia esse animal tem. E aí onde já tudo fica mais caro para o bolso da estrutura. É onde os animais padecem um pouco erroneamente com falta de cuidado dos donos. Isso é o quê? Cabijo de maus tratos. Então tem intensificado bastante, eu imagino que é rotineira a ação da Secretaria de Meio Ambiente em relação às denúncias de maus tratos. Por quê? O doutor não arca com os deveres, está exposto, a população passa, quem tem portão aberto e animal amarrado, nem corda, limitar, tudo isso é passivo de fiscalização, de multa e de punição. Então essa parte do meio ambiente sempre está em ação e isso não acaba. Infelizmente é uma situação que as pessoas têm que entender melhor e dar uma vida saudável. Um bem-estar animal é merecido. A gente vem trabalhando, as ONGs trabalham sempre para mobilizar isso. Mas assim, é um trabalho formiguinha que vai indo passo a passo. A gente se depara com muitas situações tristes, para falar a verdade. Às vezes a pessoa quer ter o animal, mas deixa o dia inteiro lá amarrado. A gente às vezes recebe denúncias sem alimentação, enfim, é complicada a situação. E por falar, inclusive, nessa questão de animais, nesta semana, inclusive, até a vereadora Charlene, que é uma das protetoras dos animais de Três Lagos, até falou sobre a matança de gatos no Paranapungá. Nesses casos, vocês também recebem? O pessoal estaria colocando veneno na comida ali dos gatos, alimentando os gatos. Vocês recebem esse tipo de denúncias também? O CCZ? Até o momento, para a gente, não chegou nada sobre isso, de não sei lá. Obviamente, esses animais devem ser de rua, então isso não chegou ao nosso diário de ações, por exemplo. A nossa ação tem que ser avaliada, se tiver chegado, a gente teria que fazer uma visita, entender se tem algum comedor externo, como foi aprovado recentemente, caso o tutor da casa autorize, colocar na frente da casa essas vasilhas de ração de água, isso vai trazer vários animais ali. Então, isso se foi colocado erroneamente, então tem que ser avaliado o que está acontecendo, quem está fazendo, porque é crime. De qualquer forma, por mais que o animal esteja na rua, é um grande crime, você está ali envenenando animais. Tem que ser apurado, tem que ser denunciado, com certeza, tanto a polícia ambiental quanto a fiscalização do meio ambiente para apurar os fatos, monitoramento de câmeras na região, ver se isso existe, tem que ser apurado, porque quem tiver errado tem que pagar pelo que está cometendo, o crime. Exato. É, Vertão, no mês passado eu até conversei com o Alcides Ferreira, que é o coordenador do setor de endemias, e a gente falava sobre a questão da leishmaniose, da preocupação que vem aumentando muito os casos de leishmaniose em humano e também em cães. E a leishmaniose, ela não tem cura, né? Numa certa ocasião, alguns anos atrás, muitos animais iam para a eutanásia no CCZ justamente por conta disso. Hoje modificou um pouco, reduziu. As pessoas estão tratando dos seus animais em casas com leishmaniose ou o CCZ continua recebendo esses animais para a eutanásia? Bom, antigamente não era proibido tratar. Aí aprovou uma medicação na base de milterfosina pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, autorizando os tutores a tratar os seus animais caso positivo, soropositivo para leishmaniose canina visceral e a partir deste momento é duas alternativas. Quando a pessoa faz ali o exame da negativo, a gente orienta, ó, faça a prevenção, profilaxia, coloque a coleira, repelente, procura um veterinário e entre com o protocolo de vacinação que não é barato, vamos ser realistas, não é tão acessível a todos, mas é de grande importância. A vacina já previne. Aí os tutores que têm maior conhecimento e poder aquisitivo conseguem entrar nesse protocolo e estar com o seu animal imunizado, vai criar uma armadura, né? Além de todos os outros fatores de higiene, ambiente, higiene do animal, onde ele vive, a exposição que ele está ali em relação a mosquitos, né? O flebótomo. Aí quando dá positivo, a pessoa já assusta, né? Ah, está positivo. Ah, mas tem tratamento? Tem, a gente orienta. São duas opções. Você pode analisar, pensar, procurar veterinário de confiança para que faça um tratamento correto no seu animal e depois dar o retorno. Nesse momento, ela já vai ali assinar, se ela for pensar o tratar, ela vai assinar o termo de responsabilidade de tratamento juntamente com médico veterinário. Essa é a situação. Ela vai se responsabilizar por esse tratamento com o médico veterinário de confiança dela. Caso ela não queira, depois ela pode retornar, não tem nenhum intuito de rapidez sobre isso. Aí, ah, não vou tratar, não quero, já está tardio, não está. Porque pelo menos tentar, deve-se tentar. Porque às vezes responde o animal positivamente, às vezes não responde. Mas não tem cura leishmaniose, né? Para a canina, não. É como se fosse uma AIDS humana. É um protocolo de longa data de monitoramento. Pois é, isso é. De exames constantes, né? A cada trimestre, a cada quadrimestre ou semestre, está monitorando a titulação numa sorologia para ver a carga de protozoário que se encontra no organismo desse animal, na corrente sanguínea. Obviamente, esse animal vai abaixar essa titulação com o tratamento correto, praticamente quase zerando, mas tem que ser monitorado. É uma coisa muito séria. E é o que você falou, é caro, na verdade, o tratamento, né? Não são todas as pessoas que conseguem dar toda a medicação que se faz necessária para o animal que está com leishmaniose. E aí, se o mosquito pica esse animal que está com leishmaniose, ele pode transmitir para a pessoa, né? E essa que é a grande preocupação, né? É, a preocupação é assim, as pessoas não fazer diagnóstico, deixar assim, deixar para a última hora esse animal, quando testa pelo CCZ, ele já está com a carga de protozoário lá em cima, ele estoura de tanto protozoário no seu organismo. Então, ele vem dando risco mesmo sem a pessoa saber. Não conhecer os sintomas da leishmaniose, errar e deixar para ir tardiamente diagnosticar. Então, isso é um grande erro já, porque ela já está pecando antes de saber. ou sabe e não vai atrás, né? Por falta de responsabilidade. E depois que faz ela tomar a atitude de, ah, vou tratar e não tratar, aí ela está cometendo duas vezes o erro, porque está tendo erro na sua própria família, na sua própria vizinhança. O mosquito depende do cão, o cão não é o culpado, não é culpa do cão, ele é apenas um reservatório, como nós também somos susceptíveis a tomar aí a picada do mosquito, né? Como o cachorro, ele está do lado de fora da casa, ele, o mosquito, tem hábito noturno, então quem fica de fora sempre, a maioria dos animais dorme fora da casa. Então, não escurecer até amanhecer, é o cão que está ali fora. E aí, quando a pessoa toma a atitude de não tratar, aí, o protocolo do Ministério da Saúde é que se recolha o animal e faça aí a eutanásia, conhecida como antigamente, como medida de única saída, né? A pessoa não tem condições, não vai fazer, aí é risco à saúde humana. Deixar o animal sem tratamento, sem fazer nada. Então, aí, a opção que acaba tendo alternativa muitos tutores é o recolhimento desse animal. E aí, serve o alerta para que não trate esse animal como um copo descartável. Não fiz nada, deixei ele ficar doente, não vou tratar, vou entregar para a eutanásia e no outro dia eu já estou procurando animal para adoção, para pôr no lugar daquele. E qual tempo de vida esse animal viveu? Por quanto tempo ele ficou na casa? Às vezes, não fez nenhum ano. E, infelizmente, isso é uma realidade. E o animal tem sua vida longa, depende ali da sua raça, o cruzamento entre as raças que for. Ele vai aí de 12 a 20, 22 anos, depende, é variável. E animais, às vezes, nem fazem aniversário. E tutores, vai lá, vou pegar outro, vou pegar outro, vou pegar outro. E só vai tirando, sim, como se fosse, não tivesse coração, não tivesse amor, que é um animal, ele está ali, ele tem amor ao seu tutor, ele não tem como dizer, me leva no médico veterinário, me vacine amanhã, no dia D da campanha tirávica, eu preciso ser imunizado, me dê um vermífico, me dê uma comida melhor, me dê um local adequado para dormir, me tire da chuva. Então, assim, complicado. É o ser humano atrás de tudo isso que monitora o que quer fazer. Aí, ele tem passivo de errar, de acertar, de ser intermediário nas ações, mas que sempre acerte. Pesquise mais, entenda sobre leishmaniose, vá até o centro de controle de zoonose, vá até o castramóvel, pegue o folder de leishmaniose, e olhe as fotos, o sintomatologia, porque é característico, não se confunde, uma sintomatologia de leishmaniose já numa situação grave, animal sintomático, não tem como confundir com outra patologia. Ele pode até ter uma secundária, terciária, patologia, que até nem seja zoonose. Mas a leishmaniose é inconfundível em estágio final, praticamente, animal sintomático. Deixando o alerta também que o seu animal pode ser lindo, maravilhoso, sadio, e ser assintomático por uma questão de imunidade, mas ter uma alta carga de protozoar. Então, fazer o que? Fazer monitoramento, pelo menos semestral, no seu animal. Negativo? Ou, dê graças a Deus, corra atrás, coloque a vacina, a coleira, faça a vacina, mantenha ali toda a armadura possível para que o seu animal viva longas datas com a sua família, com o seu filho, com a sua filha, ali com toda essa residência, ele seja ali a alegria do local, que possa fazer muitos aniversários. Isso é o que eu estimo como médico veterinário aí do CCZ, à frente da coordenação, para que mobilize mais, para que trate seus animais, que tenha o maior bem-estar, que é isso que eles merecem. É isso que o nosso Brasil vem pedindo cada vez mais, com mais legislativos, força política, que representam, a área PET, os nossos animais em geral, e sempre motivando e lutando por eles. Então, essa é a importância de tudo isso. Tá certo. Eu quero deixar registrado aqui o recadinho da Rosimeire Volpato. Ela diz, olha, minha cachorra faz quatro exames e não deu leishmaniose. Ela fez quatro exames e não deu leishmaniose. Fiz tratamento e ela não se recuperou e morreu. Tinha 13 anos, lindíssima, pesava 30 quilos, morreu com 17 quilos, tratei ela até as últimas horas, mas não teve jeito, ela já era idosa. Obrigada, Rosimeire Volpato pela participação. Everton, eu quero agradecer pela tua presença. Mais uma vez, reforçar, amanhã tem dia D de campanha de vacinação antirrábica, 30 postos de saúde vão oferecer a vacina. Obrigada, viu? Obrigado a vocês.